e você você já se vestia assim na escola é na escola você começou a se vestir na escola eu eu mandava com os blusão do dom bosco estudava no instituto dom bosco na casa colégio católico a vida do é não mas a galera de achar que você era o próprio capeta achava que era retardado que o gordinho retardado que eu andava com o blusão todo rasgado cheio de alfinete cara escrito sex pistols nas costas aí o padre chegava sem falar o senhor benedã sai da filha você é palhaço agora eu tava né com as calças com os joelhos rasgados tá ligado com as coisas mas mas e o que que passava na sua cabeça você ficava tipo foda-se eu sou assim ou você ficava triste sei lá eu tava entrando numa as coisas que tá acontecendo no momento que tava muito legal velho o bagulho que tava efervescendo na época ali meu setenta e oito né setenta e nove o bagulho tava acontecendo cara mas então mesmo tava ali no meio ali cara mas mesmo moleque você não ligava porque a galera por exemplo do seu colégio é dizer tipo a galera que administra o meu colégio a galera mais conservadora vou chegar aqui assim foda-se aí a galera vai achar tipo um chocante você não tava nem aí pra eles né ah meu eu me fudi muito cara né na real cara que meu pai meu pai era pm cara eu filho entortando o caneco ali escutando na ornans if some glue experimentando a cola esse é bom mesmo né seu pai viu toda essa não meu pai começou a falar para o meu filho vai virar um doido né cara aí eu bombei na sétima série e aí fudeu cara ele pegou toda minha coleção de disco de um fim de coleção de disco rasgou meus poster tudo né e eu ah pelo amor de Deus mas não faz isso comigo cara é tudo que eu tenho é aí ele me tirou da escola e me levou para o interior cara eu fui morar numa cidade é 200 deu tipo de castigo castigo é 210 quilômetros eu vou chamar da Angatuba cara uma cidadezinha lá perto de Itapetininga de Paranapanema os pedaços doido aí cara e lá tinha movimento punk também cabelo cidade do interior cara o único roqueiro lá era eu assim só que assim foram os três anos mais loucos da minha vida cara ali e eu aprendi tudo que não prestava cara em Angatuba o seu pai que te afastar do problema te levou ali eu comecei a fumar cigarro comecei a beber ligado comecei a fumar maconha foi tudo ali cara foi uma doideira foi uma adolescência linda do interior cara com certeza você gostou porra foi legal para caramba velho eu tava longe da do rock mas eu tava lá conectado lá com o pessoal do interior cara da maior classe A cara caralho eu fiquei imaginando então a galera da idade dele tipo tudo acadêmica tentando entrar na faculdade então você destoava muito da galera né é bastante cara é bastante né bastante e quando você volta para onde para São Paulo interior você volta para São Paulo volto para São Paulo que meu pai me expulsou de casa uma época e eu voltei para São Paulo por causa da minha avó cara a gente vai arrumar emprego ele mandava para arrumar emprego de vez de arrumar emprego eu ficava lá na São Bento com os punk né e aí começou a me envolver mais com punk punk para virar um rolo né cai no movimento punk de verdade sim cara é com todo esse pessoal conheci todo mundo já conhecia já alguns e aí comecei a andar lá no meio do povo lá até a quando teve esse essa queda né depois de uma como é que foi cara foi um uma matéria do Fantástico de novo de novo é o Fantástico meio que fudeu porque que falou não lembro direito cara né é foi uma matéria assim queimou o filme geral né os cara com os facão tipo de uma criminalizada na parada tomando cachaça assim e aí e aí meio que acabou assim não tinha mais show porque tinha briga aí meio que acabou e aí